Muito obrigado, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu meio que enganei vocês, porque o título que foi anunciado não é o que está aqui no quadro. Tem um outro, desculpa. A culpa é do Saulo. Qualquer coisa, se não ficar boa a palestra, vocês podem reclamar com o professor Saulo, porque durante o almoço, no aprazível remanso do peixe, eu não preciso de álcool para me embriagar quando eu estou em Belém, porque a culinária já é suficientemente interessante para despertar as melhores ideias. Então, enquanto a gente estava desfrutando a caldeirada paraense, surgiu a ideia de mudar um pouquinho o tema, tendo em vista uma sensibilidade ao contexto jurídico, não apenas político, mas ao contexto jurídico que nós estamos vivendo no nosso país. Então, esse tema, o iluminismo do senso comum, é a maneira como eu me posiciono diante da jurisdição constitucional no Brasil. Vou começar com um disclaimer, dizendo que eu tenho um profundo apreço e uma dívida com o professor Luiz Roberto Barroso. Aprendi com ele uma das coisas mais importantes na minha vida. Não o direito constitucional ou a filosofia do direito, essas coisas eu poderia ter aprendido como autodidata, como a maioria das pessoas aprendem, mas eu aprendi a dar aulas com ele. Eu fui aluno dele e tenho uma profunda dívida, eu via as aulas dele, a forma como ele se comunicava com os alunos, como ele dava oportunidade aos alunos, e a gente falava como ele distribuía o trabalho, era fascinante, ele era um excelente professor. E eu aprendi muita coisa com ele. Mas eu acho que a minha dívida vai... Então eu tenho que reconhecer isso, né? Mas essa aula vai ser muito crítica ao ministro do Roberto Barroso. Vai ser muito crítica e a minha dívida talvez aumente um pouquinho. Vamos logo para o segundo slide. Eu vou tratar de duas questões. Uma delas toca com o debate de vocês, que é o debate que eu tinha me pretendido a falar na primeira formulação da minha fala, que é a questão, a controvérsia sobre a legitimidade da jurisdição constitucional. Então você tinha as respostas do Aldro e do Duorquin. E uma terceira via, que na teoria busca parecer próxima à concepção do Duorquin, mas não é, na minha visão. Então eu vou expor essas duas visões de uma maneira muito sucinta. Depois eu vou dizer qual é a terceira via, porque eu acredito que essa terceira via tem sido a visão, a concepção dominante na jurisdição constitucional do Brasil hoje, em 2018, no ano em que vivemos. E depois eu vou questionar vocês sobre a prática. Como me disseram que haveria muitos alunos de graduação também, eu acho que vale a pena a gente questionar a prática, questionar como que esse debate sai do papel no Brasil para ver se as condições ou as circunstâncias em que esse debate se legitimaria estão presentes no momento em que se aplicam as teorias que a gente está tentando discutir. Então, a primeira questão é a legitimidade. A segunda, como os juízes decidem, tendo em vista o que eles apresentam como justificativa para o processo de decisão que eles adotam. Vamos passar então para o próximo slide, a legitimidade. E eu vou começar a partir da crítica justamente do Waldron. Por que a crítica do Waldron? Eu poderia dizer que é porque é o autor que vocês estão estudando nesse coloque, sei lá o suficiente, mas eu vou dar uma razão adicional. Porque das críticas político-filosóficas à jurisdição constitucional, a que me parece ser mais robusta dentre esses autores contemporâneos que estão discutindo isso, é a do outro. Eu acho ele mais interessante do que outros, que eu até melhor não citar, mas poderia citar aqui. Que justificam com base à crítica com base em razões instrumentais, ou que justificam com base em... Enfim. O argumento dele é um argumento moral sobre o valor intrínseco da legislação. E o valor intrínseco da democracia como sendo um dos mecanismos de legislação. O que o Waldron diria? O Waldron diria que um processo de decisão final sobre questões de direitos centrado numa corte constitucional, ele tem um grande problema em justificar-se diante da necessidade de respeito aos juízos de milhões de pessoas sobre os direitos que eles próprios têm. Ele diz, olha, eu vou fazer uma crítica à jurisdição constitucional, mas é uma crítica baseada na ideia de direitos fundamentais. It's a rights-based argument against judicial review. Ou seja, o que é um pouco diferente da crítica que se faz, normalmente. A crítica é, nós temos que colocar algumas interrogações sobre esse processo de tomada de decisão, justamente porque nós temos direitos. E dentre esses direitos está o direito a ter o nosso próprio juízo sobre esses direitos e sobre as posições que esses direitos sejam respeitadas. Então, parte da noção de se ter um direito é de ter o direito de ver a sua interpretação desses direitos respeitada. Veio o seu juízo autônomo, racional, ser respeitado. E todos nós temos igual impacto na hora de fazermos os nossos juízos sobre esses direitos. Então, ele acredita que há um ganho importante e ele acredita que a possibilidade... Ops, melhor eu largar o microfone para abrir a água, porque se eu tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo... Obrigado. Não vai dar certo. Já começou. Obviamente, eu fui abrir o negócio e apertei a água. Obviamente, ela subiu. Enfim, mas ele vai sustentar basicamente que a legislação tem um valor intrínseco porque é uma das poucas saídas legítimas diante daquelas circunstâncias que ele denomina de circunstâncias da política. Ou seja, as circunstâncias em que emerge a necessidade de se resolver politicamente os nossos desacordos. Quais são as circunstâncias da política? Uma consciência de um profundo desacordo sobre questões que nós consideramos centrais, vitais na nossa comunidade, importantes, mas, ao mesmo tempo, uma consciência de que é imperioso, de que qualquer solução que seja adotada seja uma solução de todos. titularizadas por todos, que seja igualmente válida para todos os membros dessa comunidade. Como é que você resolve o dilema que se põe diante das circunstâncias da política? Como é que você compatibiliza a necessidade de que haja uma regra que valha para todo mundo, uma diretriz que esteja sobre todos nós e, ao mesmo tempo, respeite esses desacordos. Então, ele vai pensar no processo legislativo democrático num ambiente representativo, onde as questões podem efetivamente ser discutidas e bem discutidas, discutidas de maneira robusta. E ele vai fazer uma defesa da legislação. Ele vai dizer que a lei tem uma espécie de batismo democrático e que a possibilidade de erros interpretativos sobre as posições que esses direitos ensejam, ela é simétrica no legislativo e no judiciário. E aí ele vai propor um argumento baseado nesse direito a ter direitos, que é o direito de participação política, uma crítica à jurisdição constitucional. Eu acho que a gente não precisa aprofundar tanto nisso, senão eu não vou falar dos outros aspectos. E vocês já leram o livro do Waldron, há muitos pelo menos, então eu acho que a gente pode partir logo para o argumento do Dworkin. A defesa do que o Dworkin faz do Judicial Review, na minha visão, é menos robusta do que a defesa que o Dworkin faz da sua concepção de direito como integridade. Estou até olhando para o Saulo para ver se vem algum olhar de aprovação dessa afirmação, mas eu acho que o que o Dworkin escreve em defesa da jurisdição constitucional é muito menos bem trabalhado, menos desenvolvido, do que o que ele escreve, por exemplo, para defender o modelo da teoria da decisão dele no direito como integridade, ou a teoria das obrigações associativas, ou outros aspectos em que ele faz uma teoria do direito. Eu consigo enxergar... FL é Freedom's Law, o livro Freedom's Law. MP é A Matter of Principle. Eu consigo enxergar, e tenho três citações aqui, três pequenos fragmentos, onde ele explicitamente toca na questão da jurisdição constitucional, e ele defende a jurisdição constitucional, primeiramente, dizendo que o processo legislativo majoritário, cito, encoraja compromissos que podem subordinar importantes questões de princípio. fim de citação. A ideia dele é de que, no legislativo, justamente por você ter uma necessidade de formar compromissos para legislar, a dinâmica decisória, o processo de tomada de decisão, ele encoraja certos compromissos, e a tendência desses compromissos é se imporem sobre os argumentos de princípio, e os argumentos fundados em direitos que nós temos, ou que poderiam ser limites a qualquer conteúdo decisório que a gente pudesse ter. Por razões que eu escrevi num outro texto, que era o texto que eu ia apresentar hoje, que está no meu livro Em Defesa da Legalidade, um dos capítulos lá no final, eu não acho que esse argumento é muito robusto. E, para isso, eu sigo um autor que até o André gosta muito, que é o Richard Bellamy, que fala que compromissos, vem da tradição republicana, republicanista, compromissos não são necessariamente sumbal numa democracia, de pessoas que se respeitam e que se enxergam mutuamente como titulares de direito. Quando nós firmamos um compromisso, a ideia do Dworkend, que na maioria dos compromissos nós vamos ter aquelas leis padrão tabuleiro, ou as leis checkerboard, checkerboard lógico, porque temos um debate grande para ver como é traduzir essas leis no livro. Leis carentes de qualquer compromisso, de qualquer grau de coerência moral, como o Dworkend dá o exemplo de uma lei aprovada por uma comunidade como a nossa, que diz, olha, já que a gente não consegue chegar no consenso sobre o aborto, quem nasceu no dia par pode fazer aborto, quem nasceu no dia ímpar não pode fazer aborto. O Dworkend diz, olha, esse exemplo seria estapafúrdio, todo mundo concorda que ele seria estapafúrdio, porque carece de integridade. O que o Bellamy diz, a probabilidade de um processo político emergir uma lei dessa é pequena. E os compromissos que a gente consegue chegar são não apenas um sinal de desrespeito e tentar lançar uma moeda para cima e ver de que lado ela cai. Os compromissos pressupõem ao menos você reconhecendo um outro que pensa diferente de você, alguém que tem uma importância tão grande quanto você. Alguém que precisa ser convencido. Alguém que tem um poder tão grande quanto o teu. E alguém que tem um juízo autonomamente realizado que merece tanto respeito quanto o seu. Então, o que o Bellamy diz é que compromissos não são tão ruins quanto parecem. E não está tão bem fundamentado assim que os compromissos feitos no poder judiciário são melhores do que os compromissos realizados no legislativo. Esse é um argumento que eu uso para descartar esse primeiro ponto. O segundo ponto, o terceiro ponto, vamos para o terceiro, porque o terceiro é implausível também. Eu vou ficar só com o segundo. Cidadãos individuais podem exercer, na realidade, melhor as suas responsabilidades morais quando decisões envolvendo valores constitucionais são removidas da política ordinária e atribuídas às cortes, cujas decisões devem gerar em torno de princípios e não do peso de números ou no balanço da influência política. Esse argumento eu também rejeito. Aperta o botão aí, por favor, que aí fica só o terceiro. Não, não, está errado. Era para ficar só o segundo aqui. Era para o terceiro sumir, mas eu programei mal o slide. Fiz correndo assim, porque depois da conversa com o Saulo que eu fui fazer o slide. Enfim, mas o argumento que eu acho, desses três aí, o que eu acho que é o melhor argumento que o Doorken oferece para nós, é o dois. Era para você apertar um botão e sumir o um e o três, ao mesmo tempo fica só o dois. Que diz o seguinte, a jurisdição constitucional é uma das características centrais da nossa vida política, isso ignora, porque não é um argumento bom, mas daqui para frente, depois da vírgula, porque ela força o debate político a incluir argumentos sobre princípios, não apenas quando o caso chega a corte, mas muito antes e muito depois disso. Esse é um argumento que eu acho mais interessante do que o Doorken dá. É um argumento empírico, precisa ser testado empiricamente, e o Doorken não dá nenhuma evidência empírica disso, mas é um argumento que intuitivamente me soa robusto, para que pelo menos exista a jurisdição constitucional. Não para que ela tenha supremacia, nem que tenha a última palavra, mas para que pelo menos exista. Até o Waldron concorda com esse argumento. Até o Waldron diz, esse argumento é um argumento que eu respeito, mas eu o rejeito porque ele é um argumento apenas para a jurisdição constitucional frágil, e não para a jurisdição constitucional forte. Ponto. Não fala mais nada sobre esse argumento. O Waldron deveria ter ouvido mais esse argumento. A ideia de que a corte pode funcionar como uma espécie de chato, que fica nos alertando o tempo inteiro das nossas responsabilidades morais, e faz com que as pessoas que estejam fora da corte, comecem a ter uma atenção maior para aqueles argumentos de princípio, porque eles poderiam não ter tido ciência deles antes de tomar a decisão. A ideia é mais ou menos de que a existência de um fórum, onde aquele caso pode ser criticado a partir de um argumento de princípio, em si já é importante para auxiliar a quem está fora da corte a tomar uma decisão melhor no momento em que está legislando, ou no momento em que está governando, ou no momento em que está lidando com os seus semelhantes. Essa ideia, essa função de alerta, essa função de nos incentivar a exercer melhor as nossas responsabilidades morais, pode ser uma função interessante que a corte constitucional pode desempenhar. Esse é um argumento do Dudu Okin, portanto, que eu respeito. Um argumento que não é tão robusto, que não é tão ambicioso, não é um argumento igual ao do Waldron, que diz que o processo legislativo tem valor intrínseco, porque ele é democrático e ele constitui um desenho institucional que respeita os juízos de todo mundo, mas esse é um argumento instrumental para facilitar o exercício das responsabilidades morais. Enfim, vamos para o mundo real agora, para o próximo slide. Essa é a teoria que eu vou chamar aqui de jurisdição majoritarista. Isso eu coloquei esse título ali, porque tinha que ter um. Porque o título que eu realmente colocaria é o título que eu coloquei no slide lá atrás, o iluminismo do senso comum. Esse é o juiz-barrosismo, digamos assim. O Barroso acredita que você pode justificar a jurisdição constitucional de três maneiras. Ela tem uma função... Todos esses argumentos estão na mesma página. Na mesma página. Página 80 daquele livro que eu editei, o Senativo Ideia. O caráter contra o majoritário. Então, se a maioria viola os direitos da minoria, a corte justifica porque ela está protegendo a minoria contra o arbítrio da maioria. O caráter representativo. Ele vai dizer que os juízes estão em uma posição melhor do que os representantes eleitos para interpretar a vontade da maioria. E o caráter iluminista? De vanguarda iluminista. O que eu acho? Quais são os problemas que eu acho? O problema do caráter contra o majoritário é porque o Barroso não leva a sério esse caráter contra o majoritário. Ele não seria nem preocupado com esse aspecto. Ele vai... Ele em nenhum momento... Ele não extrai nenhuma consequência para o processo de decisão importante dessa ideia de que a corte tem uma função contra o majoritário. Porque a função contra o majoritário é incompatível com a maneira como ele define a função representativa. Que a gente vai ver no próximo slide. Então, eu acho que ele não segue esse argumento. Ele coloca mais de uma função... Esse argumento exerce uma função meramente retórica. E o terceiro argumento iluminista, ele também não define... Na verdade, na prática, ele não tem nenhum compromisso com o iluminismo. Pense na definição kantiana de iluminismo. Como o conceito do Kant, naquele ensaio curtinho, o que é iluminismo? O iluminismo é você sair da condição de menoridade. De ter o seu juízo determinado por outrem. Você ser capaz de agir com base na razão. Exercendo aquela liberdade, aquela autonomia e aquela liberdade que a razão te dá. Aquela capacidade de por si mesmo chegar a ter as suas próprias leis. E você mesmo, você deixar se guiar, enfim, pela razão. E não ser heteronormamente guiado por uma outra pessoa. Eu acho isso completamente difícil de se pensar no contexto de uma corte constitucional. Porque uma corte... Que razão iluminista é essa? Que a corte realiza os seus próprios juízos que ela não compartilha com a comunidade. E ela apenas dá uma série de comandos autoritativos para que a comunidade siga. Quer dizer, isso é a coisa mais heterônoma que você pode imaginar. Mais difícil de se conciliar com o iluminismo. Então eu acho que na verdade a teoria do Barroso é baseada no 2. No ponto 2. Na ideia de representação argumentativa. E ele só dá argumentos instrumentais. Argumentos empíricos, não testados, obviamente. Mas ele dá uma série de argumentos empíricos. Para tentar dizer por que os juízes estão em uma posição melhor do que o resto da sociedade. Para poder interpretar o que a maioria quer. E aí nós temos uma série de argumentos. Primeiro. Como é que está o meu tempo? Beleza. Então eu tenho que correr. Me policie. Exerça autoridade. Já que estamos falando de RAS, de Waldron aqui. Porque autoridade é importante. Juízes são recrutados por concurso público. E isso significa que as pessoas de todos os grupos sociais podem se juntar ao poder judiciário. Isso é uma citação literal. O que me escandaliza. Me escandaliza. Quem passa no concurso público no Brasil? Qual o número de negros que existem no poder judiciário no Brasil? Qual o número de mulheres nos tribunais superiores? 80% e 74% um homem. Enfim. Qual o número de pessoas que estudaram com base em cotas que viram juízes? No Brasil. Quem passa em juízes é quem faz aqueles cursinhos preparatórios. Quem tem pai para ficar bancando em casa durante dois anos. Isso para começar. Se ele for bom, ele consegue passar assim. E sem contar que tem o Supremo ainda, né? Que não tem concurso. Enfim. Pessoas de todos os grupos sociais. Olhem os dados do próprio CNJ sobre a diversidade do judiciário. Olhem a renda per capita desses caras. E abre o livro do G7 de Sousa, a ilícita do atraso, você vai dizer que é o mesmo perfil social que está lá. Isso explica por que 80% dos juízes votam no Bolsonaro. Quem me falou isso foi um juiz. Enfim, vamos lá. Os juízes estão fora do processo político e, cito, podem representar melhor ou ao menos de maneira mais independente a vontade da sociedade. Ele diz isso. Por estarem fora do processo político, eles podem representar melhor. Isso não é uma contradição? Três, eles não estão expostos às turbulências do processo eleitoral. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Por que que o Lula está preso hoje? Se não tivesse eleição, não tinha sido julgado a questão da segunda instância? Não, vamos ser francos. Minimamente francos. Os juízes não podem decidir além do que foi pedido. Os juízes podem decidir no Brasil, o Supremo pode decidir sobre o que ele quiser. Existe processo sobre tudo. Existe um enunciado de milhões de processos que tramitam nos escaninhos e a qualquer momento que eles querem chantagear a classe política, eles ameaçam João Dugal alguma coisa. Pensem no parlamentarismo. Em abril, em março de 2016, semanas antes do impeachment, qual foi o tema que entrou na pauta do STF? O parlamentarismo. Por quê? Porque se perdesse o impeachment, já tinha o parlamentarismo. Tá lá. Voltou esse assunto agora ou não voltou? Sempre tem um plano B. A hora que eles quiserem, eles tiram qualquer coisa de maneira absolutamente discricionária. Cada juiz decide o que quer colocar em mesa e o que não quer. E não há nada que obrigue ninguém a fazer isso. O presidente da Câmara, o presidente do STF, pode escolher o que ele quer colocar e o que ele não quer. Por que que não colocou até hoje a prisão em segunda instância? Só porque o Lula tá lá. Aliás, não tem nada que me irrita mais do que o Lula, tá? O Lula vai acabar com o PT. O Lulismo, eu não quero falar mal de política, mas enfim. Não tem nenhuma necessidade de apreço com o Lula. Entende? Tá? Então vamos lá. Juízes só atuam... Eles têm inércia. Só atuam quando provocado por alguma parte. Mentira! O Supremo tem processo lá sobre tudo que ele quiser. A qualquer momento. Tem que ouvir os argumentos da parte. Tem, mas não ouve. E nem tem. Todos da parte. No caso dos Amit Cury, eles têm que ouvir, mas não têm que prestar atenção. Porque se o juiz não falar nada sobre o que o Amit Cury falou, o Amit Cury não pode nem recorrer, nem pedir em barro de declaração. Tá apurado. É possível audiências públicas? Sim. Eu convido quem quer vir. E tem que me pedir. E eu que sou juiz é que vou determinar quem que vai ser ouvido. Tem que decidir de maneira motivada. Até a minha mãe, para poder decidir se vai comprar carne ou se vai comprar frango para o jantar amanhã. Tem que decidir de maneira motivada. Enfim. Essa representação argumentativa não significa nada. Mas são hipóteses empíricas. Que pode ser que os juízes façam tudo isso que está aqui. Aí a minha perguntinha maliciosa é essa. Vai para a próxima. Como os juízes do STF decidem? Aliás, não. Não quero saber como é que os juízes decidem. Como o ministro Luiz Roberto Barroso decide? Ele consegue satisfazer as condições de legitimidade que ele mesmo propõe? Os juízes estão isolados do processo político? Tem uma racionalidade própria, independente e peculiar? Diferente das outras? Moralmente superior às outras? Mais racional, mais capaz, mais iluminista do que as outras? Caso 1. O financiamento eleitoral. E aí tem um debate interessante entre o Barroso, sorridente, e o... circunspecto, Teoria Zavascki, e o Barroso dizia o seguinte, defendia a substituição do modelo privado pelo modelo exclusivamente público, que era o modelo anterior à lei. E o Zavascki dizia, defendia o minimalismo e o processo legislativo. E é interessante o voto dele, tem vários estudos de ciência política citados no voto do Zavascki, para demonstrar que no mundo inteiro existe esse debate, e que nunca se chegou a consenso em lugar nenhum. E que essa é uma legislação eternamente em modificação, porque ela nunca é concluída. Sempre vem uma lei, depois vem outra, depois vem outra, e você tem vários modelos que vão sendo sucessivamente alternados, e existe um profundo desacordo entre eles, e o Zavascki diz, olha, eu sei que está errado, e eu acho que esse caso é um caso bom para a gente discutir, porque eu, por exemplo, tenho uma intuição de que o financiamento de empresas no processo legislativo é moralmente errado. É moralmente errado, mas juridicamente, talvez fosse o melhor a se fazer. Não porque... Não porque... Não é um debate moral sobre qual deve ser o conteúdo da lei, mas é um debate jurídico sobre qual é a decisão, tendo em vista que o legislador atuou dessa maneira. Tendo em vista que o legislador legislou dessa maneira, e que é ele... É a distinção que o Aldron faz na primeira página do Law and Disagreement entre questões de justiça e questões de autoridade. Questões de autoridade, questões sobre quem tem legitimidade para decidir. Que o Barroso é incapaz de fazer. Olhe o que diz o Barroso sobre esse caso, não nos autos, porque ele detesta falar nos autos. Ele sempre... Ele tem uma espécie de ejaculação precoce. Ele quer falar antes, na imprensa. Na imprensa é mais legal. É mais legal, tem mais gente ouvindo e tal, no rádio, na TV. Aí ele falou assim numa entrevista. Foi uma pena. Ele estava falando sobre junho de 2013. Aquela energia cívica que foi o povo nas ruas foi formidável. É a energia que move a história. É assim que se propõe as grandes transformações. Mas para fazer andar a história, não precisa estar atrás, correndo com o povo. É preciso interpretar, essa palavra linda, né? A história e fazê-la andar. Está ruim. Não está funcionando. Nós temos que empurrar a história. Está emperrado. Nós temos que empurrar. Então, empurremos a história. E façamos a reforma política. Caso 2. Peque do teto. Alguns de vocês já tiveram um processo constitucional. Alguns dos alunos aí, obviamente. Não os professores. Óbvio. Existe uma jurisprudência que é uma das coisas mais consolidadas. Existem coisas consolidadas no STF, tá? Existem alguns pontos de constitucional. Um deles é de que não existe controle de constitucionalidade de projetos de lei. Não existe controle de constitucionalidade antes de uma proposição ser aprovada. Por quê? Para você valorizar justamente o processo legislativo. Pois bem, quando se propôs a PEC do teto, que é a PEC também conhecida como PEC do fim do mundo, PEC, enfim, para... Entraram com um mandado de segurança, um deputado, pedindo para impedir a tramitação, porque ela violava o princípio democrático, na medida em que as próximas quatro legislaturas estariam proibidas de mudar o orçamento. Você congelaria durante 20 anos o mesmo orçamento. Violaria uma série de direitos fundamentais, que você tiraria o financiamento deles, violaria, enfim, várias coisas. E caiu para o Barroso. O que o Barroso tinha que fazer se ele seguisse a jurisprudência do Supremo? Extingue o sem julgamento do mérito, porque isso não foi transformado em lei. Só depois que for transformado em lei, que pode-se fazer o controle de constitucionalidade da emenda. Uma decisão de meia página. Meia página, né? Cabe na tela do celular aqui, a fundamentação. O que que o Barroso faz? Escreve 30 páginas. Sabe para quê? Para entrar no mérito. Mas para dizer que a PEC é linda e maravilhosa, vai trazer um monte de desenvolvimento, vai melhorar, não passa não. Isso aqui eu vou ler um trechinho agora, tá? E aí, ele entra no mérito quando a Constituição proíbe que ele entre no mérito. Quando o Supremo, na própria jurisprudência dele, para que que ele entra no mérito? Para interferir politicamente no resultado. Porque ele queria ganhar no processo legislativo. Porque ele queria ensinar para o legislador como que ele tem que fazer. Ele não quer ter só a última palavra. É muito pouco. Eu quero a primeira também. Ao entrar no mérito, a decisão monocrática potencialmente fortalece a pretensão política dos defensores da PEC no Congresso Nacional. Ela lhes dá um argumento institucional semi-autoritativo no sentido da plausibilidade da proposição, em que pede seu caráter altamente controvertido. desequilibrando com isso o jogo da deliberação parlamentar e criando justamente o que as jurisprudências do Supremo pretendiam evitar, que é uma espécie de controle prévio de constitucionalidade. Ao avalizar todos os pontos da controvertida proposição legislativa, a decisão monocrática interferiu ilegitimamente no jogo político, prejugando questões que ainda não estavam suficientemente maduras para qualquer pronunciamento judicial e gerando razões adicionais para uma decisão particular no âmbito legislativo. Quando os juízes da Suprema Corte entram no mérito do caso, por oferecer uma espécie de conforto para os defensores do projeto, ele ilegitimamente interfere na integridade dos procedimentos parlamentares, prejugando questões que não estavam abertas a qualquer tipo de pronunciamento judicial. E aí a gente pega uma noção do Waldron, que é interessante, que é como o Waldron interpreta a relação entre separação de poderes e o Estado de Direito, ele diz que quando você interpreta... Tá, cinco. Vou pular então vários outros argumentos. Conjuntamente esses dois princípios, você vem com a ideia de governança articulada. Governança articulada diz o seguinte, primeiro você legisla, para depois você interpretar. Primeiro você interpreta, para depois você punir. Existe uma ideia de que existem níveis de... Tem que primeiro haver a legislação, para depois haver a jurisdição. Se você perde essa diferenciação, você chega numa concepção de separação de poderes empobrecida, que vislumbra apenas uma balança amorfa de poder. Bota lá de novo aqui, agora a gente vai voltar. Então agora, vamos para o caso três, tá? São cinco, mas está acabando. O cinco é o foro privilegiado. O cinco foro privilegiado, eu vou apenas fazer uma citação de uma entrevista e passo por ele. Cito, sou um defensor do foro privilegiado. Quer enfiar aqui no meu computador? A gente bota aqui que funciona. Sou um defensor do foro privilegiado. Do fim do foro privilegiado. Na verdade, da restrição drástica do foro. Idealmente deveria ser feito por emenda à Constituição. Mas se não for possível, acho que é possível fazer por interpretação mesmo. O Supremo tem que tirar isso do seu colo. Não deu, não? Ops! Duplicar, né? Deu? Vamos lá, então. Vamos passar para o próximo, que eu estou ficando nervoso. Vai acabar, cara. Como é que sai daqui? Não, é que eu quero voltar para o meu coisa. Não, volta para cá. Outra casa. Esse é maravilhoso. O Brasil... Ah, cara, tinha uma foto linda do dono da Riachuelo no próximo slide. Vou perder. Brasil, campeão de ações trabalhistas. Barroso diz que o Brasil tem 98% das ações trabalhistas do mundo. Barroso, com uma fonte absolutamente estapafúrdia. E qual que é o meu ponto aqui? O meu ponto é como que o judiciário confunde a racionalidade de uma tese científica... Será que eu ganho mais cinco? Cinco minutinhos. De uma tese científica e a racionalidade jurídica. É a confusão entre o discurso científico e o discurso jurídico. E a influência disso sobre o processo legislativo. Eu vou ler um pequeno trecho em que eu tento diferenciar essas duas coisas. Na ciência, você tem sempre uma pretensão de verdade, ao invés de uma pretensão de autoridade. Erigir uma pretensão de verdade sobre certa afirmação é própria do discurso científico, onde o falante reivindica para suas exerções uma veracidade que decorre apenas da capacidade dessas exerções de expressarem fielmente a realidade e oferecerem uma resposta correta a um desafio de investigação. É comum, no entanto, que as circunstâncias pessoais do autor de uma afirmação modifiquem, às vezes, de maneira radical, o impacto de determinada afirmação. Uma tese científica sobre uma lei da natureza ou uma tese jurídica sobre a melhor interpretação de uma dada proposição tem em comum o fato de que a sua resgatabilidade discursiva é completamente independente da autoridade do seu autor. Elas são julgadas como verdadeiras ou falsas, corretas ou incorretas, dependendo somente da resistência crítica e da sua capacidade de justificar-se diante de um auditório qualificado e da evidência apresentada em favor ou contra a aceitação. Diferentemente do discurso judicial, o discurso científico caracteriza-se primordialmente pela completa independência em relação à autoridade. O que torna uma afirmação científica merecedora de aceitação é o sucesso em um processo de verificação em que as afirmações do autor podem ser contrastadas com a realidade e testadas à luz de hipóteses contrárias. Enquanto as razões jurídicas são razões relacionadas, ao menos em parte, à identidade do autor e de seus comandos, sendo, portanto, razões, cito, relacionadas à identidade no sentido do mármore, Bom, as razões para aceitar ou rechaçar uma hipótese teórica são relacionadas única e exclusivamente ao conteúdo de certas proposições, pois sua autoria é completamente irrelevante. E aí, você tem um problema. Quando o Barroso diz que o Brasil tem 98% das ações trabalhistas do mundo e tem 4 milhões de processos trabalhistas, significa que no mundo inteiro só tem 75 mil. Qualquer imbecil tem condição de ver que isso está errado. Em vários países do mundo tem justiça especializada no direito do trabalho. O Cássio Casagrande, que é um jornalista brasileiro, fez um levantamento nos Estados Unidos, e só nos Estados Unidos ele encontrou um milhão de ações em média, multiplicando o número de processos trabalhistas da Califórnia, que são 40% dos processos julgados na Califórnia. Pelo número de processos julgados no resto dos Estados Unidos, e tem dado empírico sobre isso, ele estimou mais ou menos um milhão de processos trabalhistas só nos Estados Unidos. sendo que lá tem as class actions, que você pode entrar com 100 reclamantes numa mesma 100, 200. Então, só lá nos Estados Unidos você tem números muito superiores ao Brasil. E aí, mas o Barroso diz, pode botar aí, essa frase aqui. A gente na vida tem que trabalhar com fatos e não com escolhas ideológicas prévias. O Brasil sozinho tem 98% das ações trabalhistas do mundo. O que é isso? Se eu chegar aqui numa palestra, falo isso para vocês, o que vocês vão falar? É apenas um imbecil. Isso é junk science. O valor heurístico disso é igual a zero. Não vale absolutamente nada. Se você julgar essa afirmação à luz dos estándares da ciência, ela não significa absolutamente nada. Mas o que acontece quando o ministro da STF vem aqui e diz isso para vocês? Com essas palavras, a fonte dele era esse cara aqui que está condenado de trabalho escravo. Teve que internizar uma velhinha, que tinha que botar bainha em 500 calças por dia, senão ela era punida. Então ela não bebia água, porque se bebesse água, dava vontade de ir no banheiro. Ficava anos inteiros sem beber água, porque tinha um supervisor olhando para ela quantas bainhas ela fazia na calça, quantos gelásticos ela colocava. Ela desenvolveu uma condição de saúde gravíssima. E aí o TST equiparou as condições de trabalho nessa empresa a análoga à escravidão. Por isso que eu não compro lá. Não compro lá, não compro na Centauro, não como no Coco Bambu mais, entendeu? Enfim, mas vamos lá. Mas o que aconteceu? Esse dado que foi feito pelo Barroso numa palestra foi citado pelo presidente da comissão do orçamento do Senado como justificativa para a reforma trabalhista e para a limitação do acesso à justiça. Que depois ele mesmo julgou. Mas isso influenciou o processo de tomada de novo. Ele quer a primeira palavra. Com base numa coisa que se qualquer um de nós falar vai ser uma imbecilidade. Mas o problema é o seguinte. Quem está submetido à autoridade, como o legislador está ante o Supremo Tribunal Federal, não está preocupado com a verdade. Está preocupado apenas se a tese de a lei que ele fizer vai resistir. Então ele contamina o processo. Ele confunde o discurso científico com o discurso de autoridade. E retira completamente. E a última frase é a seguinte. A última agora. Bota aí no caso 5. Vai lá, rápido. Próximo. Último. Pessoal, isso é o perdão da dívida fiscal. Bilhões e bilhões sonegados por acordos espúrios, produtos da corrupção entre os estados e os grandes empresários. Só para você ter uma ideia, existe a lei que diz quanto que cada um tem que pagar do ICMS. Não tem lá a lei? Tem. Aí tem um artigo na Constituição que diz, para dar isenção, os estados só podem dar isenção se observarem o disposto na lei complementar. Aí tem uma lei complementar, 24 de 75, que cria o CONFAS. CONFAS é um conselho de fazenda de todos os estados, composto por secretários de todos os estados. E diz mais ou menos o seguinte, essa lei. Eu só posso aqui no Pará dar uma isenção de ICMS se todos os outros estados, por uma decisão unânime, me autorizarem a fazer isso. Porque existe a guerra fiscal. A guerra fiscal é você dar um pouco de isenção aqui, de ICMS, um benefício qualquer, para eu sair lá de Minas e montar a minha fábrica aqui. E isso é uma corrida para o fundo do poço, porque todos vão dando menos, 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 e ninguém paga imposto. O que acontece hoje em dia? Minas Gerais, energia elétrica, combustíveis, gás de cozinha e transporte ocupam 70% da arrecadação. Sabe por quê? Porque ninguém mais paga nada. Só o setor de sapato tem 348. 348 regimes especiais. Sabe o que é um regime especial? Eu vou lá na Secretaria de Estado, peço um regime especial, um desconto. Eu quero pagar 2% ao invés de 18%. E você me dá. E todo mundo tem o seu. E todos os estados têm o seu. Isso é a guerra fiscal. O Barroso é autor dessa pérola. Quando ele declara inconstitucional a guerra fiscal, mas ele modula os efeitos. Isso aqui é coisa bacana, isso aqui é coisa da modulação. Não tem um... Olha o que ele diz. Cito. É certo que a jurisprudência do STF, sob o procedimento a ser observado para deferimento de benefício em matéria de ICMS, é mais do que conhecida. Porque a idiota sabe qual é a jurisprudência. Não gera grande surpresa a decisão ora proferida, no sentido da inconstitucionalidade da lei estadual. Por outro lado, essa palavra, por outro lado, mas sem embargo, portanto, não obstante, apesar de que, a norma exame vigorou por 8 anos com a presunção de constitucionalidade, de modo que a atribuição de efeitos retroativos geraria a declaração de constitucionalidade, um impacto e um impacto injusto para os contribuintes. Tadinho dos contribuintes, dos grandes empresários sonegadores. Eu fico até penalizado com eles. Vamos para o próximo. Eu vou para o outro. E para o... Só do quebra-mola. Esse daí, esse daí. Não, não. Mas por que não apareceu lá? Ah, tá. Essa é a visão do Friedrich Schauer sobre as regras jurídicas. Regras como trincheiras, né? Como razões entrincheiradas. Isso é uma trincheira da Primeira Guerra Mundial. Passa aqui. Tenta passar aqui para ver o que acontece. Entende? Você pode até imaginar um caso que você pode criar uma exceção, mas as razões são entrincheiradas. Esse é o modelo do iluminismo do senso comum. Um quebra-mola. Entendeu? Se passar muito rápido, o máximo que pode dar é uma tremidinha dentro do carro, né? Mas se você joga uma segunda ali, ele vai. As regras são apenas um bom conselho. E a grande questão, o que esses casos demonstram, é que... Mesmo o Dworkin, quando o Dworkin estava tentando justificar a jurisprudência constitucional, ele estava tentando justificar a partir de uma ideia. A ideia de disciplina do argumento. A ideia de que existe um tipo especial de justificação, que ele chama de argumentos de princípio, que exige o desempenho de uma responsabilidade especial no exercício daquela tarefa. Entende? E eu não vejo isso. O iluminismo que aparece aqui é o iluminismo do senso comum. Não tem nenhuma disciplina. Não tem nenhuma constrição sobre o raciocínio. Não tem nada que impeça ele de decidir exatamente o que ele quer. Esses casos demonstram isso. Tem vários outros. Eu vou parar por aqui, porque eu estou descumprindo uma regra também, que é a regra do tempo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tchau, tchau.